O Roger pergunta, boa noite Chico, um beijo, um beijo Roger Podemos esquecer a possibilidade que a T7 venha num preço bom? A Yamaha só vai trazer a moto por birra Roger, pense comigo, bora ver quanto é que tá a MT-07 Vamos ver Yamaha MT-07 Vamos botar o preço de Cinderela Fechou? Preço de Cinderela Não é o preço que a gente sabe Que tá aqui no site Ou o preço de concessionária Tá aqui, MT-07 Eu acho essa moto linda Eu adoro essa moto, gente Realmente eu tenho uma queda por essa moto Eu gostaria muito de ter comprado essa moto Pra quem não sabe, eu gosto das Naked Eu adquiri recentemente uma Naked E eu queria a MT-07 Mas inclusive esse design, ele não me incomoda, tá? Eu adoro essa moto, adoro o design dela Eu acho linda Só que é uma moto que ela é muito cara Ela não entrega nada Não entrega Então vamos ver aqui A MT-07 está sendo vendida A 48.790 Quando ela chega aqui Aqui, ó Mais 2.034 A Yamaha, ela joga limpo nesse caso Porque ela já informa o frete Tá? Então, já começa Menos pra... Eu não sei se tem pra São Paulo, tá? Eu acho que esse frete não tem pra São Paulo Eu vou deduzir que não tenha, tá? Mas quando chega aqui onde eu moro Eu moro em Salvador Bahia Essa moto, ela já começa por 50 mil E aí tem o ágio da concessionária A concessionária, ela vai meter 3 mil, 4 mil, 5 mil de ágio Então a MT-07 vai ficar entre 50 e 55 mil reais Mas em Salvador Enquanto uma GSX-8S Que tem 8 quilos de torque 83 cavalos Essa moto tem 74 Uma GSX-8S da Suzuki Que tem tudo ABS De curva, que é o cornering Tem painel TFT Controle de tração Gente, tem tudo Tem tudo a moto Tudo que a gente sempre viu nas outras marcas Que a Suzuki acordou pra vida, botou Tem E tá sendo vendida Em Salvador Pra 53 mil e 500 Aí você vai na Triumph A Trident 660 Com 81 cavalos Com tudo também Só não tem E lembrando que todas elas tem quickshifter Né? De série A Trident 660 Agora foi atualizada na Europa E que vai ser de série também o quickshifter Provavelmente isso vai chegar a partir de 2025 No Brasil Então a partir de 2025 A Trident 660 Também terá quickshifter de série Quickshifter é aquele dispositivo Que você passa a marcha pra cima e pra baixo Sem apertar a embreagem E embreagem deslizante Assistida, blá 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 Tudo isso Essa moto não tem nada disso Nada Ela só tem ABS, galera Só E tá sendo mais cara Porque a Trident 660 Ela custa 50 mil E aí eu digo pra vocês Vale a pena? Vale a pena pegar uma moto dessa? Vale a pena gastar grana com Com a A Yamaha? Vocês acham mesmo que vale a pena isso? Eu deixo a pergunta com vocês A T7 Tomando como base Que é uma MT07 Que eu não acho ruim não, gente Eu não tô criticando a MT07 A moto é uma porcaria Falta coisas nela Porque eu compraria Ah, porque tem só 74 cavalos Eu tô cagando Ela tem 7 kg de torque 6.9 74 cavalos Ela é muito econômica Ela tem muita vantagem Se ela fosse mais barata Muito mais barata Eu compraria ela Não precisaria comprar as outras Ela iria me atender Agora faz uma comparação Se uma MT07 Pelada Custa mais de 50 mil reais Quanto é que fica uma T7? Vocês já pararam pra pensar? T7 só tem ABS Também Só tem ABS Não tem mais nada E aí? Ela vai passar dos 70 Vai passar dos 70 mil Quem bate uma aposta? Vai chegar na concessionária Passando dos 70 E aí você tem Vestron 800 Você tem um monte de moto Você tem BMW Você tem Triumph Você tem Vestron Pô, velho Quem comprar a Teneré 700 Vai comprar porque ela é uma Teneré Só por isso E porque ela é uma moto Ou quem E aí eu vou salvar a pele De quem quer comprar Pra meter no barro Pra meter no barro mesmo Fazer rali Fazer Aí beleza É uma moto feita pra isso Inclusive será a melhor Pra galera do barro A galera que faz Rali A galera que faz essas coisas Mas Toda vez que vocês virem um cara Comprar uma Teneré 700 Pra rodar na rodovia Só Não faz sentido Tudo bem A pessoa compra o que quiser Tá gente Eu não vou chamar de trouxa Porque as vezes o cara gosta Da moto Dane-se Ele tem dinheiro Ele faz o que ele quiser Com o dinheiro dele Ou dela Não importa Mas não faz sentido Não faz sentido É uma moto que tem uma proposta Pra você meter No fora de estrada Isso ela faz muito bem Ela é feita pra isso Mas um cara Comprar uma moto dessa Gastar uma pá de dinheiro Uma moto que não entrega nada Pra só rodar na rodovia Tem moto melhor Tem moto mais completa Moto mais segura Moto que entrega Aí vai ter sempre um argumento Do cara que ele Ele quer o viés de confirmação E ele quer defender A visão dele É o viés de confirmação Ah mas tem menos coisa Pra quebrar Pô bicho Você tá na rodovia Cara Você tá na viagem Você prefere uma moto Que não tem nada Ou uma moto Que tem mais segurança Que vai lhe entregar Todos os itens de segurança Em eletrônica mesmo Quando você tá No off road Você quer menos eletrônica Faz sentido Ó Tira ABS Tira tudo Eu não quero controle de tração Não quero nada Eu quero uma moto pelada Pra poder ter menos peso E mandar ver na rodovia No off road No barro Beleza Tá certo Mas na rodovia Não me venha com esse papo Esse papo não cola Esse papo é viés de confirmação Não cola Na rodovia Quanto mais segurança Quanto mais itens E você pagar por eles Aí beleza Vale a pena Mas a Teneré 700 Ela vai valer Muito menos Pra quem Roda na rodovia E você vai ver Muita gente fazendo isso Ah mas eu vou Pro Atacama Eu já recebi notícia Que pro Atacama Você tem aí A maior parte Da ida pro Atacama Você já tem Asfaltado Não é como antigamente Que você tinha aí Uma dificuldade Que uma moto dessa Era vantagem Hoje não O Edu Meu amigo Edu Do Mototrend Foi ano passado Em dezembro do ano passado Pro Atacama De Tracer 900 Foi e voltou Zero problema Ele Muita gente Eu acho que ele já foi também Pra Pro Atacama Não sei se ele foi pro Atacama Mas assim Um monte de gente Vai pro Atacama Discuta Um monte de gente Que eu sei que já foi Já foi pro Atacama Pro Atacama Pro Atacama Pro Atacama Pro Atacama Discuta de moto pequena De moto grande Esses lugares Não tem mais Essas dificuldades absurdas Você tem que ir com a Teneré Então na minha opinião Eu vou repetir A minha opinião Você tem todo o direito De discordar Respeitando a minha opinião Na minha opinião A Teneré Ela vai chegar cara Vai ter um mercado Específico Um nicho de pessoas Que usam essa moto Pra botar no barro Na lama E essas pessoas Elas vão se dar muito bem Porque é uma moto Perfeita pra isso Até pra você arrancar Tudo nela Deixar ela do jeito Que tá ali E você fazer Peripécia ali Campeonatos Rally Vai ter muita Muita moto dessa No Rally dos Sertões Eu não sei Se tem alguma categoria Pra ela no Rally dos Sertões Ou até se ela fica Muito pesada Pro Rally dos Sertões Eu não sei Mas é uma moto Que vai fazer muito sentido Pra galera Que vai pro barro mesmo Mas também Você vai ver muita gente Viajando pelo Brasil Com o adesivo Do Touareg Na bolha Mas o cara Só anda no asfalto Aí quando você olhar O cara fazendo isso É o direito dele De comprar a moto Do jeito que ele quer Mas eu vou dar Uma risada mental Eu vou dizer assim Pô Porque pagou 70 pau Numa moto Que não entrega nada E o cara E o cara só roda Na rodovia Podia ter comprado Uma moto melhor Mais completa Mais segura É de cada um Enquanto isso A Yamaha Vai continuar Enfiando a faca em vocês Hoje acordei Com vontade De me lascar Com a nova dívida Desse mês Depois do fumo Mentou Com uma copagem Zog Mega Zog Titanic E o Tide 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 Fica a ponta que quiser Para quem é sensível Tem também Comentou O choque controlável Pesquisa de um problema Pra fazer viver Se você tá inquieto Achando que não dá pra aguentar As organizações de conviver O personal e essa No que precisa ter O corrape de próprio Estrupa pra você Se hoje quando acordou Do nada Ela parece parada Hoje o fufu Pra depois rever Se o fufu Passe e não funcionar Conte com as organizações Se for vida personal Pra aliviar você Não existe Mato cara Quem não tem a você Antes de encair Nessa conversa barata Hoje o Cuba tem Dito absurdo Pra entender de vez Agora só depende Da sua vontade Ou tamanho Pra conseguir enxergar De vez Para quem esse círculo tem Também Comentou O choque controlável Precisa de um problema Pra fazer viver Se você tá inquieto Achando que não dá pra aguentar As organizações de conviver O personal e essa Do que precisa ter O corpo atende Do absurdo É pra você O choque controlável Hoje quando acordou Do nada Ela parece parada O uso o fufu Pra depois rever Se o fufu Passe e não funcionar Conte com as organizações Se for vida personal Pra aliviar você O corpo atende O absurdo É pra você O choque controlável O outro nada Ela parece parada O uso o fufu Pra depois rever Se o fufu Passe e não funcionar Conte com as organizações Se for vida personal Pra aliviar você Não existe moto Cara Quem não tem é você Antes de cair Nessa conversa parada O uso o corpo atende O tipo absurdo Pra entender de vez Agora só depende Da sua vontade No tamanho Pra conseguir enxergar De vez Não existe moto Cara Quem não tem é você Antes de cair Nessa conversa parada O uso o corpo atende O tipo absurdo Pra entender de vez Agora só depende Da sua vontade No tamanho Pra conseguir enxergar De vez De vez